Ladainha de Nossa Senhora Tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe Puríssima, rogai por nós Mãe Castíssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós Mãe Intacta, rogai por nós Mãe Amável, rogai por nós Mãe Admirável, rogai por nós Mãe do Bom Conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por nós Mãe do Salvador, rogai por nós Mãe da Igreja, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós Virgem Venerável, rogai por nós Virgem Louvável, rogai por nós Virgem Poderosa, rogai por nós Virgem Clemente, rogai por nós Virgem Fiel, rogai por nós Espelho de Justiça, rogai por nós Sede de Sabedoria, rogai por nós Causa da Nossa Alegria, rogai por nós Vazo Espiritual, rogai por nós Vazo Honorífico, rogai por nós Vazo Insigne de Devoção, rogai por nós Rosa Mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de Marfim, rogai por nós Casa de Ouro, rogai por nós Arca da Aliança, rogai por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da Manhã, rogai por nós Saúde dos Enfermos, rogai por nós Consoladora dos Aflitos, rogai por nós Auxílio dos Cristãos, rogai por nós Rainha dos Anjos, rogai por nós Rainha dos Patriarcas, rogai por nós Rainha dos Profetas, rogai por nós Rainha dos Apóstolos, rogai por nós Rainha dos Mártires, rogai por nós Rainha dos Confessores, rogai por nós Rainha das Virgens, rogai por nós Rainha de todos os Santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós Rainha elevada ao céu em corpo e alma, rogai por nós Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós Rainha da Paz, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Senhor Deus, nós o suplicamos que concedais Aos vossos servos, perpétua saúde de alma e de corpo E que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres das presentes tristezas E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém E agora vamos fazer a nossa oração final Agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas E pedindo a sua proteção e orientação Em todos os momentos de nossa vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus Maria José A minha família vossa é Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir E de se inscrever no nosso canal É importante também Você se lembrar de ativar o sininho Para receber sempre os avisos de novos vídeos E caso você possa Entre no nosso Apoia-se E contribua Para que possamos continuar enviando Nossos vídeos todos os dias Obrigada Apoia-se 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 E... Apoia-se